Bom pessoal, vamos lá, dessa vez é uma videoa um pouco diferente, eu só quero dar mais uma satisfação para vocês sobre a falta de links na descrição dos meus vídeos. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, até hoje eu não sei realmente o que aconteceu, mas por via das dúvidas é melhor a gente se precaver. Eu havia levado uma notificação da plataforma referente a um link de um vídeo que tinha mais ou menos uns, sei lá, quase 5 anos, 2018 ou 2019. É muito difícil porque assim, você vai produzindo conteúdo, vai colocando informação, então é que você basicamente esquece o que você fez. Até acaba repetindo a informação porque você não lembra da anterior. Então assim, o que aconteceu? Eu fui entender a notificação, a plataforma me dizia o seguinte, que o meu canal havia levado uma notificação, uma suposta notificação, porque esse link, ele direcionava o usuário para um conteúdo nocivo ou perigoso. Um exemplo, vai, o cara coloca um link que te direciona para um conteúdo que tem alguma coisa que possa, sei lá, infectar o seu computador. Foi basicamente isso que aconteceu. Fui dar uma olhada no link, eu fiquei bastante confuso porque assim, era um link de um aplicativo, basicamente o canal a gente apresenta aplicativos, dicas de unidos, tutoriais. E assim, é, o aplicativo é um link, assim, só explicar para vocês, tá? Todos os vídeos, o que eu fazia? Eu colocava o link do desenvolvedor. Tem muito canal que faz o seguinte, ele baixa o conteúdo, ele upa esse conteúdo numa página dele e coloca o link dessa página. Eu não acho honesto, porque assim, se eu estou apresentando um aplicativo para vocês, é interessante que vocês conheçam todo o trabalho do desenvolvedor. Às vezes ele tem um outro aplicativo que eu não conheço, que você acessando conhece e que vai te ajudar bastante. Então, é, eu sempre optei por colocar o link da página do desenvolvedor. Eu olhei o link, falei, poxa, será que por algum motivo esse desenvolvedor não existe mais? Ou ele está fora do ar? Então, assim, é, o link estava ok, o acesso estava ok. É, eu acredito que eu não me lembro mais qual que é o desenvolvedor, mas até hoje ele, provavelmente, não, com certeza, ele continua desenvolvendo os aplicativos. Então, assim, é, não houve problema nenhum, entendeu? Não sei o que a plataforma entendeu. É, eu cheguei a entrar em contato com, é, o, a gente tem um acesso, dependendo da quantidade de inscritos, o, 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 o YouTube, a plataforma te dá um acesso pra você conversar com alguém, tentar entender, a pessoa chegou, ele falou, olha, não tem nada no seu canal, não sei também o que aconteceu. Então, assim, é, pra me precaver, eu, eu optei, infelizmente, por tirar o link de todos os vídeos. Ah, mas não aconteceu nada, só pra que vocês entendam, por que que eu fiz isso? Porque em algum momento, ou periodicamente, as diretrizes do YouTube, elas são, é, alteradas, elas são renovadas, elas são atualizadas. Então, um exemplo, se em algum momento, é, a diretriz do YouTube for atualizada, eles, é, decidirem que algum link, seja um link que direcione o usuário, pra um conteúdo nocivo, vamos supor que esse link, anteriormente, não era. Mas aí, a plataforma, é, fez uma atualização, fez uma verificação geral, e decidiu que aquele, aquele link passou a ser. Um link que direcionava você pra um conteúdo perigoso. O que que vai acontecer? Todos os vídeos, que tinham, esse link, que antes não dava problema nenhum, vão começar a dar, ativo de problema, notificação, strike. Eu tomei um, eu fico, 15 dias sem acessar, assim, 10, 10 dias, ou uma semana, de colocar conteúdo. Dois, são 15 dias. Terceira notificação, basicamente, eu perco o canal, perco todo o meu trabalho, que são, meu canal é pequeno, mas eu tenho ele desde 2014. A gente sabe que as vezes são quase 10 anos, já, entendeu? Ele não tem aquele crescimento absurdo de canais grandes, mas aos pouquinhos, assim, eu consigo me intereter, eu consigo ajudar bastante gente. Então, assim, é, nunca coloquei nenhum tipo de, de link nocivo ou perigoso. Quem acompanhou meu canal há algum tempo, percebe, já sabe que, assim, tudo que eu coloco, vai sempre direcionar o espectador, o inscrito, o pessoal de desenvolvedor. Nunca, 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 para um site terceiro, ou um site meu, ou um site que, alguém pegou esse link do desenvolvedor e o pôs esse link lá. Não. É sempre o site desenvolvedor. Pode ser que, assim, é, eu não tenha problema pelos próximos, sei lá, 5, 6, 7 anos. Poderia continuar colocando o link. E o YouTube entender que esse link é normal. Porém, como expliquei para vocês, pode ser em algum momento que, pode acontecer que em algum momento, é, haja uma atualização das diretrizes da comunidade. E a plataforma entende que esse link não é mais um link, sei lá, né, saudável, vai. Vamos falar assim, entendeu? E aí, eu te falo, pô, tudo bem, eu tenho conteúdo de, sei lá, 400, 500 vídeos, se eu tivesse 2.500, 3.000 vídeos, o que que eu ia fazer? Entendeu? Para, sei lá, tentar sanar esse problema. Não dá tempo. O YouTube e o robozinho vem, te dá 2, 3, 4 notificações e não tem mais o que fazer. Entendeu? É muito difícil até de você recorrer, tá? Não que eu esteja fazendo alguma coisa de errado. Nada disso, tá? Nada disso. É, tanto que, assim, até basicamente esse, esse suposto, essa suposta notificação nunca existiu. Mas isso pode acontecer. A, a plataforma, ela tá sempre se atualizando, com novidades, cada vez mais priorizando a segurança, ou a, a interação amigável, entendeu? Sim, pra gente ir com esse risco, tá? Então, o que que eu optei por fazer pra gente tentar, assim, é, conseguir proporcionar pra vocês, é, uma maneira legal de você conseguir assistir o vídeo e entender o que eu fiz, de onde eu consegui descobrir o programa. Eu vou deixar, sei lá, é, de uma forma bem clara, o desenvolvedor do aplicativo, no vídeo mesmo, tá? Às vezes eu, sei lá, dou um zoom lá no, no desenvolvedor, no logo, no nome, o que você vai fazer? Assistiu o vídeo, gostou? Joga lá no Google e põe o nome do desenvolvedor. Acho que você não vai ter problema, tá? Eu sei que, assim, acessar o link é muito mais fácil, muito mais prático, entendeu? Mas, infelizmente, eu sei que, assim, vocês vão entender isso, não vai trazer tanto transtorno pra nenhum de vocês, tá? Então, assim, essa é uma, uma segunda, acredito, como última, é, 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 vídeo aula, pra que vocês entendam, tá, ó. Percebam que vocês não vão ver mais nada, basicamente, essa aqui é a minha, é o meu estúdio. Só pra vocês entenderem, eu vou clicar aqui na, na, no lápis, que eu, mesmo, de edição. Então, percebam que aqui, ó, não tem mais nada, tá? Não tem mais nada. Muito canal, infelizmente, ou felizmente, eu não sei também, perdeu todo o seu trabalho por causa de link, tá? Não, não foi igual o meu caso, é, sei lá, são aqueles canais que você, é, se perde em link na descrição, porque você não sabe nem pra onde você vai, entendeu? Então, até esse ponto, eu acho que o YouTube tá até certo, entendeu? De tentar dar uma restringida nisso, tá? Então, eu vou tentar continuar o trabalho sem prejudicar a interatividade com vocês, certo? E, é, a forma como vocês, é, consigam acessar o conteúdo demonstrado no vídeo. Tá bom, pessoal? É isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus.